Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V Continuando com a nossa série aí da... da GCM Tudo que for GCM aí nós vamos tá fazendo Hoje tamo com a Roma aí, beleza? Tamo com essa skin aqui feita pelo Tenente Almeida Beleza? Especialmente eu pedido aí, conversei com ele Tudo certinho, ele lançou duas skins bravas que eu vou tá Gravando aí pra vocês, beleza? Skin muito bem feita Ó, tô massa mesmo, refletiva e tal Trampo da hora E vamos lá, vamos tá com essa Trailblazer aqui Que é do Scar, se eu não me engano, beleza? Pelo que eu lembro eu comprei do Scar, pelo que eu tô lembrado Beleza? Então, sem muita delonga, vamos lá iniciar nosso videozão Bom pessoal, já que é a nossa primeira ocorrência Um veículo possivelmente roubado vai cair aqui pra nós, hein? Vamos ver se ele vai Passou direto, passou direto, aqui ó Vanzinha, nossa Bora lá, bora lá Primeiro vídeo ficou com áudio meio ruim aí, né galera? Mas vamos ver se nesse Nós conseguimos melhorar No acompanhamento, que carro que é esse daqui? Parece um carro forte, cara Bora lá nesse acompanhamento Tá despachando aqui já o QTH certinho, ó Por onde estamos passando Não vamos chamar apoio não, senão vai vir a militar Vamos tentar fazer esse vídeo Com a GCM aí no acompanhamento Vamos ao Osasco aí, ó Como eu vou fazer com várias viaturas da GCM, galera Que eu tenho algumas Então vai tá skin... Opa Bateu, 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 bateu Pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega aqui Tá na mão aqui Já meteu o grampo nela Vim desse lado aqui Espero que não bugue Suma a viatura Outro dia eu fui fazer uma prisão assim, ó Colado na VTR Beleza Ok Ok Chup chabar Chup chabar Chup chabar Meu parceiro pra Revistar ela aqui Enquanto isso eu vou Revistando o caminhão Ela tinha um pequeno revólver E no caminhão não tinha nada Uma pasta trancada e tal Mas ela tava com um revólver Então aqui já vamos Agora nós vamos ter que chamar uma criatura aqui Vou vir buscar Vou ter que chamar o Guincho O da PM também Deixa eu entrar aqui Pra liberar a rua Se eu fico na marcação Colocar a mão Na arma aqui Na postura Beleza galera Essa foi a nossa primeira ocorrência Vamos retomar aí O Guincho também Cadê? Olha lá Já tá levando o caminhãozão lá Caminhão bem diferente Eu nunca tinha visto Que skin top Olha Puta merda Top top mesmo Eu vi essa Esfardamento aqui No vídeo do Do Elias Junior Eu fui lá e Pedi pro Almeida fazer Ele fez certinho Só com algumas fotinhas Que tinha E é refletivo Essas listras aqui Muito top Bora 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 Galera Acabou de cair uma ocorrência Aqui pra minha equipe Ai Ai Nossa No cálculo Acabou de cair uma ocorrência Aqui pra minha equipe É uma ocorrência Meio longe 5km Então não vou estar mostrando Todo o deslocamento Mas é uma ocorrência Que A gente precisa ter cuidado Apareceu Então vamos lá Tentar chegar o mais rápido Possível nesse QTH Vamos lá Bom pessoal Agora estamos chegando Ali no local Da ocorrência Deixa eu ligar aqui O código 3 Vamos chegar no local Da ocorrência Opa Aqui não é corta Pô Viste aqui Vai 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 Perderam logo dois pneus Agora não vai ter que chamar um Um apoio Que não tem como Tá chegando todo mundo O policial ali pegou A viatura Eita nossa Tá bem aí Tá de boa 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 O que ele tá fazendo Vai 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 O cara ia tentar uma fuga aí, galera Beleza Vamos tirar daqui esse busão Tem um cara lá embaixo Beleza Grampiar todo mundo aqui Deixa eu prender isso Beleza Agora vamos O águia está por aqui Olha lá Rodando lá É, tem alguma coisa ali Deixa eu ver Aqui, ó Vem, vem, vem Vamos encostar ali O Mark da Rookan entrou aqui dentro Pegou aqui, ó Deixa eu dispensar isso da Rookan aqui Não tem muito nada a ver aqui comigo não É, eu ia fazer assim Então o transporte pra esse daqui já era Do SAP mesmo ali, galera Aqui é do SAP mesmo, hein Polícia penal, ó Beleza, galera Vamos retomar o patrulhamento aí Vamos voltar lá pra Pra cidade Bom, galera Ainda estamos em patrulhamento aqui pela Área da Gouveia agora Noitinha já caiu E tal Estamos na Observância Da hora, né As luzes ficam assim, ó Aí se eu vir aqui Eu ligo as luzes Laterais, ó Que são essas daqui Laterais Vamos bordar aqueles caras ali na frente Parou? Todo mundo Vai, vai, vai Vai de joelho De joelho De joelho Todo mundo Isso aí Fica de joelho Tive que fazer assim, galera Porque se você for apertando o E Um vai querer vazar, entendeu? Então vamos fazendo aqui, ó Ó o gemo Já vem aqui Segurar isso daqui Se eu já fico aqui Fica aí Pega esse daí Deixa eu pegar esse Já nós vai revistar Todo mundo Pegar o RG Deixar um meio longe Do outro Assim Deixa eu pegar esse daqui Meter o grampo nele Logo Colocar aqui Que nós não estamos disponíveis Agora Deixa que ela bugou Vai ficar aqui, ó Na frente da viatura Deixa eu pegar esse daqui Ele bugou Deixar ele aqui Agora vamos revistar eles Não Deu o comando errado Fica de pé aí Uma nota de dólar Coberta de pó branco Beleza Deixa eu pegar aqui Um documento dele Que mesmo JSON Test Deixa eu tacar licença Suspensa Deixa eu já revistar Esse daqui Tem nada Deixa eu ver se tem alguém Pedido aqui, né Suspensa também Mas não tem nenhum veículo Perto Nada Daqui vai ter alguma coisa Aí Pequeno revolver Olha lá Não é permitido Arma com ele Beleza Você já pode ficar De joelho Aí Vai revistar Esse daqui Um lápis Checar Esse daqui Ele pode ter arma E ele Não tá com a arma Beleza Agora Deixa eu tirar As algemas Deles Colocar ele Para Vai Vai vaza Vai vaza fora Vai ficar de pé ai É que não vai levar galera Bora Porte de arma Não era permitido Mas aqui já rodou Se você conhece Se você conhece E já rodou E bom galera, assim nós vamos finalizar nosso vídeo Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se curtiu não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E é nóis galera, valeu, falou, abraço e fui!